grandes problemas em relação aos dados coletados. Além do planejamento e das políticas, há o nível do projeto. E eu quero realçar algumas das opções de mitigação que surgiram quando a gente pensa nessas políticas. A primeira é como o que fazer com os resíduos. Então, precisa ter um nível sustentável de resíduos para reconstruir o solo. Talvez vocês já fizeram isso com a utilização do bagaço para a bioeletricidade, o uso de terras marginais e a recuperação de terras degradadas. Por exemplo, qual é a definição disso? Isso importa para determinar esses solos de maneira correta? O rendimento, a gente vai ouvir falar mais sobre isso do lado tecnológico, ou seja, o rendimento das terras sem causar problemas adicionais. E sistemas combinados. Por exemplo, como que a gente pode melhorar a segurança com diferentes culturas, interculturas, como ela diz. Por exemplo, o cano de açúcar, como é produzido aqui, dá a fungibilidade para os diferentes mercados também. E a gente precisa manter isso em mente também. E, finalmente, determinando quanto a bioenergia pode contribuir para o mix total, depende das projeções do mercado. Isso é outro recado que eu queria mencionar, porque eu ouvi falar muito... Ah, sim, vai ter outros veículos da mesma forma. Nós ouvimos falar como transporte público, hoje, como uma das opções. Então, evitar problemas com o planejamento urbano correto, mudanças, módulos, mas também tem a ver com a eficiência energética das diferentes opções. Então, o setor de biocombustíveis, o que ele pode proporcionar nesse mix? Há cenários diferentes que foram produzidos. O AE veio com um número, a WWF tem outro número. E as ideias são um pouco diferentes quando a gente analisa o gerenciamento de demanda. A gente pode, se a demanda total for menos, a gente vai poder trabalhar com isso de uma maneira mais equilibrada. Muito obrigada, Martina. Obrigada por compartilhar seu trabalho conosco. Em que medida as estruturas para fazer a tomada de decisões, a extensão e o uso de recursos, não só o solo e a água, mas como um problema complexo, tem coisas a serem melhor compreendidas. Eu gostaria de pedir ao André, o André vai compartilhar conosco os desenvolvimentos do IPCC, dos documentos do IPCC. Que bom que ele aceitou vir aqui, depois de uma longa viagem. Obrigada, André. Eu estou contente de estar aqui. Eu estou me recuperando dos últimos dois dois. Pelo capítulo da bioenergética, no nome do IPCC. Só um mês atrás, o summary foi aprovado em Abu Dhabi, às seis horas da manhã de segunda-feira, depois de grandes negociações. Mas temos um texto aprovado, que resumiu o que o IPCC pensa e que seja possível e factível em 2050. Foi interessante estar lá, porque todos sabemos as vistas críticas no trabalho do IPCC, e esse é o primeiro relógio do debate do Himalaya. E nesse processo, a minha equipe teve que lidar com a questão de food versus fuel, ou seja, comida ou combustível. Nós tivemos vários rascunhos, nós tivemos vários rascunhos, que realmente foram maiores do que quase o título. Foi interessante, mas também o resultado foi bem interessante. Agora, olha que há acordo nos resultados. Esse é um gráfico completo. Eu vou usar os meus dez minutos nesse gráfico. E fui submetido a várias discussões. E também temos imputos científicos. Vocês podem ver componentes de trabalhos anteriores, mas o que vocês veem, na verdade, é um sumário, um resumo do que o IPCC acha da Fundação Científica, do que poderíamos fazer em termos de recursos bioenergéticos a longo prazo. Então, valores de referência, ali, no eixo, em DUS, e o uso de energia que nós temos que lidar, seja petróleo, ou ouro, ou outras coisas. E esta DUS, há uma grande produção hoje em dia, que precisamos para o suplemento de comida, que inclui tudo que temos na cadeia de suplemento de comida. E isso coloca poucas coisas em perspectivas. Aqui, em cinza, aqui, é o range que vale os cenários para o futuro, e sob demanda entre 600 anos. Eu acho que nós vamos ser muito felizes se nós conseguimos manter isso mais baixo, como os EXADIs, os ANDERS, comparado com o uso de energia agora. E agora, no meio, está o mais importante, é essa barra que representa, como um mundo importante, o potencial técnico para várias categorias em 2050, levando em consideração várias restrições ligadas à sustentabilidade. Nós temos que chegar, nós temos que alimentar 9 bilhões de pessoas, e vão comer mais do que comem hoje em dia, e temos que levar em consideração que queremos preservar a natureza e preservar a biodiversidade. E os limites da disponibilidade de água também é levado em conta. As condições de solo também, então, são questões fundamentais que foram levadas em conta na ciência que temos disponível hoje. E essa barra representa uma definição de potencial técnico do TAR. Vocês podem ver os números e em resíduos, seja restos do lixo de todas as indústrias possíveis. É uma quantidade que pode ser realmente liberada, pode ser a gestão que vejo na Finlândia, na Suécia, por exemplo, no meio do bloco verde, claro, pode ser biomassa de terra de boa qualidade ou de pastos que não usamos parte para comida, mas poderemos... Se a produção de alimentos formais produtiva, isso pode ser liberado. Como média, o cenário é isso. Nós temos, então, progresso substancial na agricultura, mas ainda não é uma suposição nem otimista nem pessimista. Isso ainda está incerto. Vem com uma grande quantidade de pré-condições para chegar a esse nível de melhoria agricultural, para suprir o mundo com comida e com a mesma quantidade de terra exige uma grande quantidade de esforço. Mas é possível. Ali em cima, pode ser o potencial energético das terras degradadas, pode ser uma área mobilizada, por exemplo, plantação de florestas ou de algum tipo de vegetação. Metade já foi qualificada como tal e, de repente, 30 mil milímetros na área de pastos. Nós estamos vendo sobrevícies grandes de terra, mas ainda é muito difícil saber qual é a quantidade para alimento. Ainda assim, nós temos aqui uma impressão digital muito clara disso e agora a questão técnica. A literatura disponível nos últimos anos mostrou uma grande quantidade de conflitos e riscos potenciais. A Martina já levantou isso e uma revisão mostra que nós não vamos ser capazes de mobilizar todo esse potencial técnico. há várias limitações em termos de investimentos de infraestrutura, em termos de custos e tudo mais. Então, atrás disso, à direita, está a visão expectativa do que seria possível usado desse potencial técnico até 2050. E aqui, bem, na verdade, isso é bem modesto. É um número pequeno se comparado com o Exigil. O Exigil hoje, se comparado, não há um grande crescimento, mas pode ser uma realidade quando não criarmos as condições corretas. Agora, ali, significa que comemos pedaços aqui dessa barra, das florestas, das terras de boa qualidade, as partes de passo que podem ser mobilizadas, ou seja, 300 Exigil usados. e não quando você pode esperar ali. À direita, nós temos resultados muito importantes da revisão do cenário, que também está incluído nesse relator. Vários cenários foram revistos, normalizados, scrutinizados, e isso nos dizem sobre a suplementação de energia no mundo e a mitigação da mudança climática. Isso é baseado em literatura. então, alguns países têm mais formas de resolver a questão, outros têm energia nuclear. Há várias questões. Aqui está tudo compilado, o que nós podemos ver. Aqui é a quantidade em verde, 450 ppm de target, e também mudança de temperatura, que também é o mais importante, a maior referência que temos hoje, daí nós vamos falar bem baixo em alguns dos estudos, mas também pode ter 300 hexadules, 300 mil hexadules. Hexadules é uma mensagem muito importante, é um momento que temos que lidar com a mudança climática para chegar ao alvo. Nos cenários que temos hoje, concordam que a bioenergia deve ter um papel fundamental, uma contribuição até 200 hexadules em demanda, é uma grande contribuição, isso significa quatro vezes a energia que temos hoje, incluindo a energia tradicional, e quais dez vezes se comparados à bioenergia que usamos hoje. Então, há uma mensagem muito forte aqui, vocês podem ver aqui uma análise desse cenário, o Renato, que já foi incluído aqui em 2030, à direita em 2050, e as barras verdes são valores que estão em vermelho, representam os valores para a bioenergia novamente, nesses valores hexadules e outras tecnologias de energia renovável. Tudo é importante, e chegamos, então, a uma quantidade incrível. Um dos resultados é que, em princípio, a energia pode contribuir com 80% da demanda de 2050. Em princípio, se pegarmos os resultados decenários que temos hoje, os valores médios são mais modestos, mas ainda assim bem impressionantes. Vocês veem as cores ali. Mas também podem ver que a bioenergia tem uma parcela dominante. Os valores aqui para a bioenergia são energia primária antes de virar eletricidade ou materiais e as outras são energias secundárias, ou seja, eletricidade, na maior parte dos casos, há uma conversão que tem que ser levada em consideração, mas se fizermos isso com tecnologia moderna, a bioenergia ainda é energia renovável esperada que vai mais resultar em 2050. Essa é a mensagem principal dos relatórios. Claro, os casos do efeito estufa é um problema. nós temos que fazer uma mitigação da mudança climática. É que mais de 100 estudos já foram feitos. Os ILUCs, todos esses estudos foram feitos. E a informação básica é muito simples. No momento nós verificamos as mudanças como nós temos com a produção de bioenergia, combustíveis, eletricidade, estão excluindo o uso da terra no momento aqui. e todos mitigam a emissão de carbono de uma forma forte. Nós estamos vendo um percentual de 80, 90% se comparado com a referência do fóssil. É muito importante esse ILUC, esses efeitos que têm que ser incorporados e podem surgir grandes conflitos. O carbono do solo... é que se tornou um percentual que estão e não que estão